Eu acredito que a educação é feita de exemplos, principalmente o exemplo de base que é o do pai e da mãe. São as primeiras referências que uma criança tem. Um filho quer se espelhar no pai e na mãe. Então, se esse pai, se essa mãe mostrarem que querem conhecimento, que gostam de ler, de curiosidades na vida, realmente essa criança vai seguir esse exemplo. Leve um livro para casa, leia um jornal, leia uma revista pelo lado do seu filho, leve alguns seus, mostre que você tem interesse por conhecimento e que com o conhecimento o seu filho vai construir o futuro dele. Ele vai olhar para você e vai fazer igual. Olhe para o seu filho, olhe para ele e diga o que você quer. O Brasil só melhora com educação de qualidade e você tem tudo a ver com isso. O Brasil só melhora com educação de qualidade e você tem tudo a ver com isso.